A torcida fazendo o barulho dos dois lados. Esse é o Cebolinha. Fez a passagem ali em cima do Samuel Xavier Cebolinha. Pelo mil, chutou! Você tá louco! Gol! É com o Flamengo! Everton Cebolinha! O capricho do capricho! Ele passou pelo Samuel Xavier. Limpou o lance e chutou sem chance pro Fábio. Foi comemorar dando um beijo no escudo do Mengão. Jogado espetacular no Cebolinha. Fez dois dribles. Um do Samuel Xavier, depois ele tirou o Nino. Veja bem. Ele domina, tira o Nino e bate sem chance pro Fábio. No cantinho do goleiro do Flamengo. Aos 18 minutos, primeiro tempo. O Mengão sai na frente aqui no Maraca.